Fai meia, é louco, sei. Fai meia, é louco, sei. Eu vou te mostrar pra cá. Tô, eu vou te mostrar pra cá. 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 o fato da lourde a todos nós a foir da poeira da tomara l'eau é de fio de a o malo e a fata foi a sítofia e o malu o leitato de fato de um ai oitutino o malu e O que é o que é o que é? E aí E aí Eu sou um homem que me ajudou a ter uma vida. Eu sou um homem que me ajudou a ter uma vida. O que é isso? O que é isso? O levo em pó na longa meia ou na fatino ai Nga Rwenga Masani a tatou fomai Malcomiti ele fatino inolato xa Ele malangaleana tonu mai e o Vaisa Sutarwai. E a... o Tula Ngaia Masani e o Shaki no Ilato Uma e o Jai Mi e o Tula Ngaia e o Fenga Malang. E a... o Kulturi Loa e... o Shaki e a Pela e o Le o Le o Ne Po O Ngaia tula Ngaia e a... en ou... o Na I Ngaia So le Fa Asso e o Na Tula Tha Tino Leo Le Siam o Ila Lea Na Mawaii nato Tashi Obrigado. o malo, o final da finalização da vida, e o material é a letra, o final da vida, 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 O que é o que é o que é o que é? A data do for my mom is a my law ele me sai ai ma no for share E a ma fa pena for on a e-mail a leo leo motui punga O leo ta leo noi le down in o doi fa yai le Le teslo na lua E a te-voi omo-mo-mai É negativ O que é isso? é muito fraco ele foi lá ela é a vc a ele tá pela perna perra um tato miti ou a homenagem A gente tem que fazer o inglês, mas facilita a gente, e a gente tem que fazer o inglês e a gente tem que fazer o inglês. A gente tem que fazer o inglês. O que é o que é o que é? Então, se eu, ele me deu para o Vale, ele tem que fazer bem. Eu me deixei de fazer o telefone, ou a filona, eu me deixei de fazer o talave, ele foi de fafo. Eu me deixei de fazer o marxina, então eu, eu, a minha mãe, eu me deixei de fazer o meu pai, eu me deixei. E o que ele fez é que ele fez a gente. E o que ele fez foi uma coisa. E a gente fez fazer isso. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? El tinha que ter uma mão. Eu tô de faça que eu me atuou, e eu o livo na minha mãe. Eu não me atuou, eu me atuou. Eu não me atuou. Eu não me atuou, eu não me atuou. Eu me atuou, eu não me atuou, O que é isso? a bailar nita e eu não tô tecido em mim e eleva o filho no fee forma in a gay woman's issue auto do I'm elena on the shaman coffee E aí, o que é isso? ao caso da cifre tato tá numa a louva Awibia Maranita Al eu a ouro de de lado ou a copo a alguma valeu-fi-fom a ele li l ambiente porque anailou de tautoftia O Faltuanga Maçani, ele é puibuiai tato uma, ele é fulhuo lima, e uma, uma naxia e a Faleuí, cê-tulao. E ele é assim, ele é melea, ele, tem fai lá, só me fulhuo. O eu teito mais anja, ele é melea, tem fai lá, tem fai lá, ele é fai lá, Fululima, Olenofo-Vaba, e meu velho com o Muioki, Péafan, e teimua e táto, ou é o canga que magua me tá e tái, ou nuu tá e tái o e Kalixia, o que me enviar em faquim o la que vai passar mal se amendi ele agora ele é um soma firma lana eleva o motor oa ler oa e ele atoutas malo ou matar tudo em pares e amandela a oa mamora data eu já tolão ou a welly a covete yam olha to an aula na moto Touma on est two lama e va vào atumal pair ele tem is levou humano façalou na to ler o ato e fa po polícia fa vai asso fama e associta o nosso futuro ou machina o terceiro e a torno a saiba nissi na fa no lembre e no one what to O meu irmão, ele se faz mal. Se um irmão vira que me faz mal. Ele tem um irmão que fica muito ruim. O meu irmão entrou em cima, mas não estava fora. Não estava fora de fora. Ele disse que o irmão você era um irmão. Fala o que ele ia ficar mal na igreja. Al terminei, é tudo mais perto da tua vaga hoje em dia. Ele é esse swinga. A... 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 Mas já trouxe a fio na Lerthoa. O meu menino, o meu menino a Lerthoa. Ele se me deu a Lerthoa, o meu menino. O meu menino a Lerthoa. E a lhe tem a te faço a Lerthoa. Ele se me deu a Lerthoa. No cujo maestro é o poder de Deus. Eu não sou o povo que me conheço. Eu sou o povo que nos conheço e nós somos três pessoas. Eu sou o povo mais Paulo, nós somos Filipinos. E v Center de Descanso. Vocês começaram a ser um bom dia de descanso, um bom dia. the Vi nesses muitos são e eu gostei de ficar um bom dia de descanso. é que eu te lois ele to lama lá maya to ilum na eia léta moina o oia inga ma tono oman foi ele terminou na semana e aí cê tudo lá na tato a panic na tato a poli a top belta e vou levar no tato tatena molta alfa pernê no papel toler em uma malta toa 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 yeah would pull the valley A gente não tem que ficar com a gente, mas não tem que ficar com a gente, mas não tem que ficar com a gente. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL